Para chegar em um acordo de exposição ambiental para negociar com ele, ele vai durar dois anos para conhecer exatamente o que ele está. Mas ele acaba com o indicador de negociar a base de ele. Eu não sei se não, só a base de destaque no público com o Valeiro, o que ele vai fazer, vamos ver quanto é o neto valor do que ele vai custar para entregar o terreno e desmantelar. Então, amanhã, vamos colocar o governo aqui de cinco anos. Depois, com o set, vamos operar refineria para cinco anos. Depois, depois de cinco anos, vamos prolongar com dez anos mais. Agora, com o governo de Aruba mesmo, isso vai, basicamente, o clean-up. Agora, a exposição é 30 milhões de dólares para sobrar. É a exposição e o clean-up cost. Agora, o que não é? Agora, o resultado é 60 milhões de dólares. Agora, o contrato novo vai ser 50-50, 30 milhões de dólares. Mas, agora, o governo de Aruba é parte do traspasso de petróleo que é o mínimo de 60 milhões de dólares. Eu tenho uma empresa refueling que é o mínimo de 30 milhões de dólares. Eu tenho o terreno. Eu tenho o terreno. Eu tenho o terreno com o set do Brasil. Eu tenho o terreno com o fato de que nós estamos comprando. É o que nós estamos fazendo. Então, eu tenho a melhorar o valor de 800 milhões de dólares, o mínimo. Então, o set é invertido. Mas, agora, com a refineria, não está a queda para o governo de Aruba. Então, eu sei que é uma decisão para a reapertura da refineria, que é muito mais fructífera para o país de Aruba, que se vai ouvir na desmantelação. E eles aceitam o nosso argumento ao longo para anos tão largos. Eles enviam a partir da ABP Mesa para criticar e nos perguntar, mas, agora, para criticar e nos perguntar, basta com o nosso interesse do país de Aruba, que nos abriga para o que está melhor para o país de Aruba. E, de nosso conceito, e nós está agregando a razão, todos os dias, a reapertura da refineria está melhor, agora que não há boas circunstâncias aqui para o país de Aruba. E, é feito, o alogado adicionalmente, que vai vir para operar o rio de gás natural, e, seja claro, é uma decisão muito mais fácil para a reapertura da refineria da refineria da refineria da refineria. É rapidamente poe para habilitação é troca a refineria da refineria da refineria da refineria. Obrigado.